Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Universo da Administração. Meu nome é Cristiano Silva e a dica de hoje é sobre direção. Bom, veja bem, essa dica de direção é bem específica, porque nós vamos falar sobre liderança. Está aparecendo aí para você, não está? Liderança. Qual que é o intuito da liderança? A liderança procura motivar, influenciar e persuadir. Veja bem, pessoal, tudo que um líder precisa dentro de uma organização é estimular os seus colaboradores, os seus funcionários, porque a motivação é o que impulsiona as pessoas a trabalhar, a executar as suas tarefas, não é verdade? Só que a liderança, ela tem que ser uma liderança motivadora de trazer influências, não uma liderança de ditadura, aquela que impõe, determina como devem ser feitas as coisas. Na verdade, a liderança, ela tem que procurar fazer o que exatamente? Ela tem que mostrar o caminho e justificar, se for o caso, as mudanças. Então, essa parte da função administrativa da direção é super importante para qualquer organização. Tudo bem? Bom, assim, pessoal, eu finalizo mais uma dica aqui para você sobre direção, o tema específico, liderança, que procura motivar, influenciar e persuadir. E, é claro, eu fico aguardando você na próxima dica. Até lá! E, é claro, eu fico aguardando você na próxima dica.